Oi, 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 novinha do ABC, novinha do ABC, vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro, vai cara Novinha de diadema, novinha de diadema, vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em diadema Vai, 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 vai Bóde comer, Bóde, Bóde Bóde. 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 Bó говорил, bó de argued bóde. Bó士 não es mostrou a VIM! Separou da VIM! Bóde. Bó 37910 statistician solidaria trazendo comosplacian441, Fica de Quatro . Vai caralho? Novinha de Tia tema. Novinha de Tia tema. Vai! Vai dar problema. vai vai dar problema se minha dona descobrir que tem outra em dia oi 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 novinha do abc novinha do abc vou te comer 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 vitrigo a vitrigo a dona história novinha de dia toma vai vai dar problema vai vai dar problema se minha dona descobrir que tem outra em dia vitrigo a vitrigo a dona história novinha de dia toma vai vai dar problema se minha dona descobrir que tem outra em dia Música Música Obrigado.